E por falar em pesquisa, a EPAG divulgou nesta semana o resultado de estudo sobre o TRIPS, o piolho da cebola, que gera tanta preocupação aos agricultores. Este é o TRIPS ou piolho, um inseto pequenininho, quase invisível a olho nu, pequeno no tamanho, mas em bando um prejuízo para as lavouras. É considerado a maior praga da cebola na região do Alto Vale do Itajaí. Pode causar danos ao desenvolvimento das plantas, amadurecimento precoce e ser a entrada de doenças como o Yellow Spot Virus, que teve presença registrada na região na safra de 2017. As pesquisas do combate ao TRIPS foram comandadas por este pesquisador na Estação Experimental de Ituporanga. E a intenção da gente, inicialmente, foi triar os melhores produtos que estão no mercado, os melhores inseticidas, para o controle do TRIPS. Justamente porque, desde 2016, o pessoal vem tendo problema com o TRIPS e relacionado à transmissão da virose. Então, a primeira etapa seria realmente a gente conhecer os produtos que existem disponíveis e qual é o grau de eficiência de cada um deles. As mudas de cebola do experimento foram plantadas em agosto do ano passado. Eram da variedade crioula. Então, nós testamos 14 produtos. Destes 14, nós testamos ainda 3 produtos não registrados para a escultura da cebola. De modo que o agricultor poderá ter, no futuro, caso esses produtos sejam registrados, haja interesse da empresa. Atualmente, existem 46 produtos registrados para o controle do TRIPS. Até o ano passado eram 43, este ano já temos mais 3 produtos. E esses produtos pertencem a 6 grupos químicos diferentes. Dentro dos 14 inseticidas, dois grupos químicos se destacaram. Os produtos do grupo dos carbamatos e das espinosinas. E foi bem interessante para a gente e para os agricultores da região, muitos vieram conversar comigo, devido a que esses produtos não são geralmente utilizados aqui na região. Então, se tornam novas ferramentas que os produtores têm para o controle do TRIPS. Outra descoberta importante foi a eficiência da rotação de princípios ativos. Como o TRIPS é um inseto de tamanho pequeno e de ciclo biológico muito rápido, a gente pode fazer uma seleção de populações resistentes a um determinado produto rapidamente. E já existem casos na literatura internacional de populações de TRIPS que são resistentes a alguns grupos químicos, como os organofosforados e os carbamatos, que eu disse anteriormente, um dos grupos químicos mais eficientes aqui no controle de TRIPS da região. Portanto, se o produtor optar por comprar apenas produtos desse grupo químico, dos carbamatos, e só utilizar ele do começo ao fim da safra, ele estará correndo um sério risco de estar selecionando uma população de TRIPS resistente a esse grupo químico e poderá no ano que vem, ou na mesma safra, ter uma ineficiência nesse grupo químico, ou seja, desse controle. O pesquisador também ressalta a importância de fazer o manejo adequado da cultura. A gente tem conversado nas casas agropecuárias e com os próprios produtores, muitos chegam perguntando para mim, Leandro, qual produto que eu devo utilizar para o controle do TRIPS? Eu sempre respondo que, além do produto em si, o seu manejo é o mais importante. Ter uma cultura sadia, bem nutrida, bem irrigada, isso dificulta muito o trabalho do TRIPS. TRIPS